O ano era 1987, quando o paranaense Odivanil de Marins trocava o sul do país pelo sul do jovem estado de Rondônia para tomar posse como magistrado de primeira entrância ao ser aprovado no quarto concurso da magistratura do Poder Judiciário de Rondônia. Graduado por uma das universidades mais respeitadas do sul do país, a Universidade Estadual de Londrina, o magistrado teve a comarca de Cerejeiras como o primeiro local de atuação, onde ficou até 1991. Ficou no município até assumir a segunda vara cível da comarca de Jiparaná, entre os anos de 1991 e 1994, período em que também atuou na Justiça Eleitoral. Ao chegar à capital, Porto Velho, como juiz auxiliar em 1994, Odivanil passou a atuar na segunda vara da Fazenda Pública até 2004 e, em seguida, no terceiro Juizado Especial Cível, onde ficou até 2012. Em outubro de 2012, Odivanil chegou à mais alta corte estadual, ao ser empossado o desembargador. Inicio por afirmar a satisfação e vi compor essa corte de justiça na continuidade de uma missão pela qual optei há praticamente um quarto do século atrás. O desembargador também carrega uma bagagem de experiências adquiridas ao longo dessas passagens, oportunidades em que participou de ações pela solução de conflitos de menor complexidade em Porto Velho, na Ponta do Abunã e no Baixo Madeira, entre outros lugares de difícil acesso. Lembro-me com muito carinho de quando nos conhecemos há aproximadamente 25 anos. E foi a partir de 2005 que tive o privilégio de iniciar uma jornada profissional vitoriosa, onde convivi com um homem firme, sábio, paciente e muito justo. Com o senhor desembargador, aprendi muito e nunca terei palavras suficientes para lhe agradecer a incrível oportunidade que me deu. Espero que se orgulhe, tanto como eu, de seu percurso profissional no Tribunal de Justiça. E que sempre, boas lembranças daqueles que compartilharam com o senhor e, claro, eu em especial. Agora se inicia essa nova etapa. Então, eu desejo muitas felicidades, saúde e que possa desfrutá-la por muitos e muitos anos. Muito obrigada por tudo. Um extremado senso de justiça, de inscrição e sobriedade. Honrou sobremanheira a toga e dignificou a magistratura rondonese. Honra-me, tenha certo, nesses últimos tempos, ter partilhado com Vossa Excelência a Primeira Câmara Especial. Nosso convívio diário fez de mim um ser melhor, mais humano e justo. A ótica singular com que Vossa Excelência interpreta o direito, não tenha dúvida, muito contribuiu para transformar calejado procurador de justiça em magistrado zeloso no interpretar as causas postas para julgamento. Para a fraseando Milton Nascimento, não esqueça que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. E é aqui, de forma indeleve, que ficará grafado o nome Ode Vanil de Marins. Que Deus o abençoe, proteja e ilumine. Presenciei suas lutas, sua dedicação aos estudos, logo que nos casamos, para passar no tão sonhado concurso público de juiz de direito, o que ocorreu em 1987. E eu fiquei muito orgulhosa do sonho realizado. Não foi fácil deixar familiares, amigos e ir para um estado novo. Enfrentamos muitas dificuldades, mas juntos superamos tudo. E com a ajuda das pessoas que encontramos lá na cidade de Serejeiras. Tenho muito orgulho e admiração por ser um homem simples, justo, dedicado, sábio. E seu comprometimento frente ao judiciário é um exemplo a ser seguido. Optar pela aposentadoria não foi fácil, pois é um ciclo que se fecha profissionalmente. Mas tenha certeza de toda a contribuição de seu saber jurídico. A sociedade foi de grande valia e ficará registrado em cada sentença e acórdão prolatados. Minha gratidão pelos cuidados comigo, desde quando fui diagnosticada com o câncer. Enfrentamos juntos e continuamos na batalha. Parabéns, marido. Que Deus lhe abençoe com muitas alegrias. Muita saúde para curtir a tão sonhada aposentadoria. Um beijo. Te amo.